Bom dia gente que acompanha o canal Criação Animal. Pessoal vou fazer um vídeo a vocês mostrando aqui eu dando a tormicina nos poucos aqui ficou um pouco inchado, ficou mexendo com o outro aqui na capação e vou mostrar aqui eu dando aqui a tormicina eu vou dar para ver se desinfecciona mais um pouco certo? Acompanha o vídeo aí, vamos dar a tormicina aqui e o mais meus irmãos para a bunda mesmo tu aplica em. É. Olha aí, tem coisa não aí tá quase enxugou isso aqui ó já pode ficar apegado né esse aí né né é 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 tá bom isso aí mesmo ó aqui né tem coisa errado esse aí mesmo quando ele for cortar eu vou capar os outros poitos se você for para tudo tem pra mande ele cortar assim descendo para baixo é mesmo descendo para baixo eu dei de fé lá para ele cortou se ele corta descendo é mais fácil é Ma.. é melhor no meu jeito né Dó é o único jeito que nós podemos pegar é pegar as pernas, levantar para cima deixa ele vir para a cama calma rapaz filma aplicando Filipe tá aplicando a rainha pronto gente vou mostrar a vocês aqui o porco meu foi capado esse aqui ó tá um pouco inchado eu tenho uma tormicina nele para ver se ele dá uma melhorada por conta que eu estava junto no mesmo chiqueiro tudo junto ali foi que aconteceu ele ficar mexendo dele e aí inflamou pessoal fez que inflamou e aí tá um pouco é inchado os outros os três outros três vou mostrar vocês não inflamou não teve inflamação então normal foi capado do mesmo dia mas aqui tá um pouco atenção ó tá tão quase sarada da capação esse aqui do meio também eu também apliquei a tormicina que lá nichou um pouco eu mas meu irmão vou mostrar no vídeo apliquei nesse e no outro nesse vídeo de hoje nem precisou não encheu muito não então sempre esse rapaz que capa é o mesmo que capa toda vez não sei porque foi dessa vez que eles mexeram com os nossos alceis e é uns pouco bacana pessoal tão bonito meus porcos graças a eles tão bonito bem lindo então bem bonito eles é pessoal aqueles que ainda não é inscrito entra no canal se inscreve dá seu joinha e comenta aí deixa nos comentários que você achar aí do vídeo dá seu like aí e fica todos com deus até o próximo vídeo